Hoje nós vamos falar da disfunção erétil. No senso comum é chamado de impotência sexual, que é a capacidade de iniciar ou manter a ereção. Porém, nós não usamos esse termo na medicina porque ele é um pouco inadequado, certo? Então, é DE, disfunção erétil. Existe uma prevalência alta em um estudo que foi feito nos Estados Unidos. 52% dos homens de 40 a 70 anos relataram ter algum grau de disfunção erétil. Ela não é considerada uma parte normal do processo de envelhecimento, apesar da prevalência ir aumentando com o passar da idade. Por que isso acontece? Por causa da etiologia, por causa da fisiopatologia. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A pessoa vai tendo outras doenças que vão causar um problema na ereção. Por exemplo, a prevalência de disfunção erétil, ela aumenta em pacientes que têm diabetes mérito, em pacientes que têm hipertensão, em pacientes que é tabagista, em pacientes que é sedentário, obeso, em pacientes que têm um HDL baixo. E como que o HDL aumenta? Com exercício físico. A gente viu no vídeo passado a importância dos vasos sanguíneos, de eu conseguir, da minha artéria poder vasodilatar, do óxido nítrico, todos esses fatores para eu conseguir ter uma ereção. Diabetes mérito, tabagismo, sedentarismo, tudo isso vai atrapalhar e vai deixar um estado inflamatório, e vai atrapalhar o meu endotélio, ou seja, os meus vasos sanguíneos, então isso vai atrapalhar a ereção. Por isso, a disfunção erétil é como um sintoma sentinela, um aviso que talvez você tenha um problema cardiovascular mais grave. Então, essa incapacidade de ereção, ela acontece por três mecanismos básicos que são causadores disso. O primeiro deles é a dificuldade de iniciar a ereção. A dificuldade de iniciar a ereção pode ser por um fator neurogênico, psicogênico ou endócrino. O neurogênico é quando existe uma lesão na medula. A gente viu no vídeo passado que o nervo, os nervos da medula, ela precisa estar preservada para eu conseguir mandar o aviso ali do óxido nítrico, para eu conseguir coordenar a ereção. Então, se você tem, por exemplo, uma neuropatia periférica, uma doença dos nervos, vai ter uma dificuldade na ereção. O que pode causar uma neuropatia periférica? Por exemplo, a diabetes mérito, o alcoolismo. Por isso que tem que cuidar do nível de glicemia, tem que fazer o tratamento correto. Outro fator, então, primeiro, a dificuldade na iniciação. Outra coisa, dificuldade no enchimento. Então, o problema é arteriogênico. Você não conseguir vasodilatar a artéria. E um outro mecanismo é a manutenção desse volume, que é uma disfunção venuoclusiva. Não consigo manter. Então, são esses três mecanismos. Uma coisa que eu preciso falar é que as causas diabéticas, ateroscleróticas e relacionadas com drogas, são responsáveis por mais de 80% dos casos de disfunção erétil em homens idosos. Sobre essa questão endocrinológica, para iniciar, só vai ter um valor, assim, de você dar um medicamento com uma testosterona para ajudar se esse paciente tem empogonadismo. Porque muitas vezes não tem alteração. É uma questão que ainda está sendo estudada. Porém, que eles já perceberam que indivíduos com níveis de testosterona compatíveis com castração podem alcançar ereções provocadas por estímulos visuais ou sexuais. Isso é interessante falar, porque muitas vezes existe uma ideia de senso comum que a castração hormonal vai ser suficiente. E não vai ser. E foi mostrado que não. A psicogênica, ela vai acontecer por uma inibição naqueles reflexos que eu mostrei no último vídeo que vem do pênis para vasodilatação. Ou vem também de um sistema simpático que está fazendo a contração dessas artérias e não deixando vasodilatar. E isso acontece muitas vezes por uma ansiedade, por um estresse, por problemas na orientação, na preferência sexual, na perda de atração pelo parceiro. Outra coisa, agudo sexual na infância, temor de gestação, medo de pegar uma doença sexualmente transmissíveis. Então, assim, isso tudo tem que ser estudado. Porque muitas vezes não é um problema orgânico, é um problema psicogênico que precisa ser tratado. Outra coisa também é relacionada ao medicamento. A gente já tomou um medicamento que vai atrapalhar. Porém, tem que ser muito bem estudado isso. Ah, começou o medicamento e aí atrapalhou. Porque não necessariamente o medicamento que você está tomando que está atrapalhando a ereção. É a doença que esse medicamento está tratando. É, por exemplo, uma hipertensão, é um diabetes. Às vezes você está culpando o medicamento, não é o medicamento. O paciente é sedentário, o paciente está com problemas na relação, na relação conjugal, na relação com as parceiras, o parceiro, enfim. E é por isso que ele não está conseguindo ter ereção. Então, tudo isso tem que ser muito bem conversado. Que muitos dos homens que sofrem com a disfunção erétil, eles permanecem sem esse diagnóstico, porque eles não são questionados especificamente sobre isso. Tem vergonha de falar, acha que o médico não vai dar atenção a esse problema. Então, a maioria acaba ficando sem o diagnóstico adequado do que está acontecendo. Tem que ser conversado com o paciente, com o parceiro, para saber se o problema é disfunção erétil, ou se é ejaculação precoce, se é outros problemas sexuais. Não necessariamente o paciente tem uma disfunção erétil. Outra coisa que se viu também, a causa orgânica, ela geralmente é gradual, ela persiste. A causa psicogênica, ela acontece uma vez ou outra, não acontece sempre, né? Isso acontece não raramente em relações sexuais novas ou extraconjugais. Então, essa disfunção erétil, circunstancial, uma parceira nova, uma relação extraconjugal, ela vai diferir da gente, vai mostrar para a gente o que é orgânico daquilo que é psicogênico. Mas não é só isso. Vocês viram que pode ser muitas coisas envolvidas aí e precisa ser tratado e analisado. muitas vezes não vai ser medicamentoso, vai ser com terapia, vai ser tratando a causa base disso, qual é o que está gerando. Mas, de qualquer maneira, sobre o tratamento, vai ficar para outro vídeo. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar, tá? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí